Em áudios que você vai ouvir aí, dois agentes penitenciários do Piauí relatam que foram usados para fazer o transporte de um bandido perigoso chamado Rogério Matos da Luz, o Batman, um assaltante de banco lá do Paraná. Ele foi levado da cadeia da cidade de Autos, na chamada região metropolitana de Terezina, para a casa de custódia aqui da capital. Nada de anormal, se não fosse a finalidade dessa missão, a de levar o preso para fazer sexo nas dependências do presídio. Ouça aí um trecho desses vídeos. Aquele preso que nós levamos ali era simplesmente um esquema. Aí não sei quem é que está recebendo, sei que falam em 15 mil aí dividido. Um esquema para o cara só dar uma foda lá na casa de custódia e voltar, tu acredita? Aí aquele aparato todo, nós metendo os peitos aí no meio da avenida daquela com sirene ligada, arma em punho. Até mesmo que se ele já tinha feito a trama lá de ir para a visita íntima, podia ser que mudasse de ideia e botasse os compasso para querer resgatar. Aí nós só servindo de chofé para vagabundo ir trepar na casa de custódia, está entendendo? Para ninguém encher os bolsos de dinheiro. Pois é, eles dizem que usaram viatura com sirene ligada, armas em punho, no percurso de quase 40 quilômetros, correndo o risco até de os comparsas do Batman tentarem seu resgate. E olhe até onde beira a corrupção no Estado. Essa transa do bandido teria custado 15 mil reais. Isso mesmo, 15 mil, como você ouviu nos áudios. E que teriam-se devidamente divididos entre os agentes da Secretaria de Justiça. Até a gravação desse vídeo, o governador Wellington Dias não manifestou qualquer ação, qualquer resposta sobre esse descalabro. Isso é um escândalo que, guardado as devidas proporções, todos são culpados. E eu diria, do secretário titular da Justiça até os diretores dos dois presídios. Além da medida administrativa que se impõe punitiva, falta ouvir a posição do Ministério Público. Porque no Tribunal de Justiça já se disse que o juiz da várias execuções penais não emitiu nenhum alvará para o traslado do preso. Então, a situação é bem pior. Pois, pelo Código Penal, um preso não pode ser deslocado de um presídio para outro sem autorização do juiz. Agora, o hilário é que o memorando assinado por um gerente da Secretaria de Justiça passou a ter força de um alvará de soltura. Mas isso porque, segundo se soube, tal procedimento envolve recebimento de propinas. Nos áudios, os agentes que foram usados para o transporte do preso se mostram revoltados e, sobretudo, envergonhados. Revoltados por saberem que foram expostos ao risco e por saber que, por trás da ordem recebida, beira a corrupção. Uma vez que ainda do preso para o ato sexual, como se disse, custou, teria custado 15 mil reais. A prática de prostituição no cabaré da custódia, como se refere os agentes penitenciários, é de fazer inveja a qualquer um desses cafetões que a polícia anda atrás em Teresina, que negociou as meninas de boas famílias da capital Piauense para os bacanas do Maranhão, deputados e empresários, a preço de banana. Mas o caso do cabaré da custódia precisa de uma urgente resposta do governo. O governador não pode mais fechar os olhos para as ações nada republicanas que pipocam no seu governo. Ele deve tomar atitudes que não sejam mais a de passar a mão na cabeça dos infratores. O poderoso bandido transportado é tão famoso no Paraná porque se transformou em um grande assaltante de bancos no sul do país. E ele deve ser tão poderoso mesmo, porque do governo do estado do Piauí não se ouviu qualquer posição sobre tal episódio. Agora, faz o seguinte, continua dando like e acionando o sininho para você continuar recebendo as minhas notificações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.